Beleza, Juca. Então eu terminei a minha avaliação, acabei ela. Vamos terminar ela agora aqui. O que eu faço quando eu acabo, Juca? Aqui em cima, ó, você tem aqui, que era onde a gente criou, do lado, pra gente verificar como é que tá ficando, que é tipo um preview, né? Pra mim, só dá uma olhada como é que tá ficando. Do lado, eu tenho aqui o salvar, o deletar e o mudar o plano de fundo. Isso aqui você esquece, tá? Então vamos lá em salvar. Cliquei em salvar. E vai aparecer agora duas caixinhas de seleção pra mim. Eu posso decidir se eu quero compartilhar essa atividade com todos os meus outros colegas professores do nosso planeta Terra ou se eu quero deixar ele privado só pra mim. Lembrando, pra mim e pros meus alunos, né? Pra minha instituição, um negócio bem particular. Lembrando que você só pode fazer isso na conta gratuita 30 vezes. Só pode clicar nesse botão aqui 30 vezes, beleza? Só 30. Sim, na verdade, você só pode ter 30, não é clicar 30 vezes, digamos. Você pode criar 30 atividades. 30 atividades você pode criar. E aí você deu 30. Puts, e agora, Juca, eu tenho que pagar? Se você deletar uma dessas 30, vai agora ter mais um buraquinho pra você, mais um espaço ali livre. Então você pode criar de novo. Então o seu limite de criação é 30. Não é que nem no World Wall. Criou, criou. Criou 5, deletou 2. Já era. Perdeu o Playboy, né? No World Wall é assim. Aqui não. Porque você tem a opção de usar 30 atividades. Se você tem... Já tem as 30. E agora você quer ir pra mais uma. Então você tem que cortar lá a última. Deletar uma mais antiga. Uma que não tá tão legal e tal. E você vai lá e delete. Mas eu acho que 30 é o suficiente. Eu acho que é o suficiente, tá bom? Caso você queira fazer e continuar gratuita, uma ideia é você criar outro e-mail. Cria outro e-mail. Cria um e-mail pro segundo ano, um e-mail pro terceiro ano, enfim. Bom, beleza. Eu vou clicar aqui. Eu não quero. Eu quero só pra mim. Sou egoísta. Quero só pra mim. Clica aqui. E agora vamos dar um nome pra nossa atividade. Essa parte aqui é muito importante. Porque é onde você vai colocar o nome que seu aluno vai ver. Da atividade, tá? Então é o título da atividade que seu aluno vai ver. O que você vai colocar aqui? Dica do Juca. Coloca assim, ó. Coloca a série, o seu nome, escola, se você quiser. Escola acho que não precisa, porque você vai mandar direcionado. Às vezes você dá aula em mais de uma escola, você pode usar a mesma atividade nas duas escolas, né? Então, só coloca a série ali, que é a atividade e acabou. Tá? Por quê? Segundo ano, você pode colocar segundo ano, até. Segundo dos anos, né? Tem um outro campo que você coloca pra preencher os dados com nome e tal. Quando o aluno preencher e fazer, vai aparecer um lugar pra ele colocar o nome dele, a turma que ele é, o ano. Enfim, vocês vão ver, tá? Não tem um lado não, aqui em cima, mais ou menos aqui, ó. E até um botãozinho aqui, ó. Prof. E agora eu posso ir em My Worksheets. My é de minhas worksheets. Deu pra entender, né? Cliquei lá. Você pode colocar em português, caso você esteja triste, sem vontade de contar pela canção, né? Sem quiser traduzir. Clica em Coloca em Português, tá lá. Minhas planilhas. Clicou lá nas minhas planilhas? Sim. Cheats é planilha, tá? Cliquei lá e apareceu aqui a minha atividade, ó. E o nominho dela? Segundo dos anos, Juca. Cliquei nela aqui e eu volto a ter acesso à minha planilhinha bonita aqui, tá? Show de bola. Olha que interessante agora. Agora, eu quero colocar essa atividade no Google Sala de Aula. Tem como, Juca? Tem. Eu quero mandar essa atividade pelo WhatsApp. Tem como, Juca? Tem. Eu quero colocar essa atividade lá no Telegram. Eu tenho como, Juca? Tem. Você pode mandar essa atividade pra qualquer pessoa. Ela tem no link. Ela consegue fazer a atividade.